Vamos com mais informação. Tomou posse na manhã desta sexta-feira o novo Procurador-Geral do Estado, Tiago Denger Queiroz. Tomou posse nesta sexta-feira Tiago Denger Queiroz como novo Procurador-Geral do Estado. A solenidade foi realizada durante a manhã no auditório Jerônimo Santana no Palácio Rio Madeira. O novo Procurador foi nomeado ao cargo na terça-feira através do Diário Oficial do Estado. Agora ele ocupa a função de principal líder e representante da instituição perante a sociedade brasileira e demais instituições. Em sua fala, ele destacou sobre a importância da ação junto ao chefe do Poder Executivo Estadual. Quando ele pensa em concretizar algo, nós estamos ali para efetivar essa vontade, essa meta, essa deliberação. E é isso que é o nosso maior desafio, com que esse trabalho seja realizado da forma correta, da forma legal, que venha trazer benefícios ao Estado de Rondônia, que proteja os interesses do Estado de Rondônia e que o gestor esteja respaldado legalmente para tanto. Tiago Denger é natural de Guajaramirim. É Procurador do Estado de Classe Especial. Possui experiência no campo jurídico e é reconhecido por sua trajetória profissional exemplar, atuando em órgãos como Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, Tribunal de Contas do Estado e também atuação junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, onde ocupou o cargo até 2022, mesmo período em que foi responsável pelas contas do governo. O novo procurador passa a ocupar uma posição estratégica e fundamental dentro da administração pública, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses do Estado e também no cumprimento das leis e princípios que regem a sociedade. As expectativas são as melhores. A gente tem uma equipe muito boa de procuradores. Recentemente, 15 procuradores tomaram posse para oxigenar e para ajudar a procuradoria. Então, a minha expectativa é a melhor possível de um trabalho bem feito, de harmonia e de um trabalho que possa vir, como eu disse, resultar em benefício à população de Rondônia. Eu já disse isso ontem aqui, quando eu dei a notícia que o Sr. Thiago Briger tem todas as condições de cumprir muito bem o papel de procurador-geral do Estado pela sua experiência, pelo seu saber do vídeo, pela sua honradez. Certamente vai fazer um belíssimo trabalho. E é bom sempre lembrar que o Dr. Maxwell, que saiu agora, estava à frente da Procuradoria, também fez um belo trabalho. Então, o governador Marcos Rocha, que estava muito bem assessorado nessa área, vai continuar muito bem assessorado com o Dr. Thiago Briger. Obrigado. Obrigado.